Fala empreendedor, tudo bom? Bom, nesse podcast eu vou falar um pouco mais sobre o foco ao começar no seu empreendedorismo. Como é importante você ter esses pontos que eu estarei falando em breve pra você agora e assim você ter sucesso no seu empreendedorismo, tá? Bom, o primeiro ponto seria que você tenha clareza. A clareza é extremamente importante para o foco em seu empreendedorismo. Eu irei falar um exemplo aqui porque existem pessoas que querem ficar rico, mas existem algumas outras pessoas que não sabem o que é ter esclarecido algumas coisas que seria, por exemplo, como você fará para ficar rico? Quanto de dinheiro você quer ganhar por mês? Em quanto tempo você quer conquistar sua riqueza? Então, existem alguns pontos que você tem que estar abordando e se perguntando como você vai conseguir conquistar tudo isso. Se essas perguntas não forem respondidas com clareza, não existe clareza no que você quer. Eu lembro de uma frase que fala da seguinte forma, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não tiver clareza onde você quer ir, você vai pegar qualquer caminho, você vai fazer qualquer curso ou achar qualquer dica na internet para você começar a empreender. Então, é extremamente importante você ter clareza nos seus objetivos. Então, antes de qualquer coisa, no caso do nosso canal, seria trabalhar pela internet através do marketing digital ou outro business, a clareza servirá em diversas situações de vida também. Portanto, tenha clareza no que você busca para a sua vida. O segundo ponto seria que a tenha um propósito. O erro de seguir uma carreira não é apenas ganhar dinheiro, mas não ter um propósito. Por que acha que muitas pessoas são infelizes em seu trabalho? Por que muitos empresários acabam infelizes ou até mesmo se matando, se suicidando? Pergunto, qual o propósito nisso tudo? Quero dar uma vida melhor para minha família? Quero viajar mais? Quero comprar o meu carro? Quero comprar o meu iPhone X de 7 mil reais? Se esse é o seu propósito de vida. Quando falamos no propósito, existe três níveis. O eu, que seria quando eu buscava liberdade temporal, financeira e qualidade de vida. Estou dando um exemplo meu, tá? Tem um outro nível também que você pensa no nós. Melhor é melhorar a sua forma de vida com seus familiares, tendo uma qualidade de vida vida junto com eles. Mas também tem o terceiro nível, que seria todos nós. Que seria ajudar as outras pessoas. Que você queria ter um bem maior, um valor maior em ajudar as outras pessoas que você nem conhece. Por exemplo, eu já estou no terceiro nível que estou ajudando pessoas que eu nem tenho contato pessoal e já estou ajudando as pessoas a ganhar dinheiro pela internet. Então existe três níveis. O eu, nós e todos nós. algumas pessoas se perdem nesses três níveis, pois eles pulam direto para todos nós. Como você irá pensar nos outros sem começar a pensar em estar bem consigo mesmo? É isso que você tem que pensar. Então pulamos para o terceiro ponto, que seria saber em qual ponto está nos dois pontos anteriores. Sempre que você estiver nessa caminhada, deverá sempre observar em qual ponto você está nos dois pontos pontos anteriores. Qual é a sua clareza? Qual o seu propósito? Dessa forma você sempre estará entendendo em qual nível você está. O quarto ponto seria comemore as suas pequenas vitórias. Aprenda a comemorar as suas pequenas vitórias. Muitas vezes focamos tanto no fim que esquecemos do meio. Durante o processo do empreendedorismo digital, veja quais as vitórias conquistadas. Olhe para trás e veja quantas coisas você conquistou hoje. Espero que você tenha gostado desse podcast. Então se você gostou também, curta, comente, compartilhe esse vídeo, porque assim você estará me ajudando a conquistar o outro passo, que seria ajudar ainda mais outras pessoas como eu tenho te ajudado. Então eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse podcast. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau.